Na reunião dos líderes, do presidente do Senado, há muitos líderes partidários, todos defendiam com veemência, com virulência, o aumento de mais de 90%. Aliás, atacavam a sociedade civil, a imprensa, os parlamentares que eram contra o aumento, nos acusando de demagogos e de hipócritas. E de repente, graças a pressão popular, de repente, senador Monsanta, quem se comportou como leão furioso na tal da reunião, de repente virou gatinho, sarnento, covarde e recuou da posição que tinham tomado na tal da reunião. É por isso que é muito, muito importante quando a sociedade se predispõe a fazer a pressão necessária, legítima, vigorosa, em relação aos desmandos do parlamento.